A carta na manga de Bolsonaro, quando tudo parece perdido, mas não está. A nova carta na manga de Jair Bolsonaro no TSE, em busca da elegibilidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa manchete no jornal, dizendo que Bolsonaro tem uma nova carta na manga. Antes de qualquer coisa, eu quero perguntar para você. Você acredita que o Bolsonaro volta ou pode voltar para o cenário político? Vá no comentário, diz para mim se você acredita ou se você não acredita. Bota sim, vocês que acreditam que o Bolsonaro ainda vai voltar. E se você não acredita, coloca que não. Você sabe, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Mas eu tenho muita dificuldade em acreditar em outras coisas. Muitas pessoas me criticam muito por isso. Mas as outras coisas eu preciso analisar, eu preciso tocar para ver. Deus é aquele que eu acredito em cima de tudo. O resto eu tenho que tocar para ver. Eu tenho que analisar, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que ver a probabilidade, porcentagem, eu tenho que ver tudo isso. Então é isso que a gente vai analisar hoje com esse vídeo, com você. Agora são seis horas e cinco minutos. Sejam todos bem-vindos, começando o dia com o pé direito. Isso aqui é pé direito, né? A gente leu a manchete que Bolsonaro tem uma nova carta na manga. Isso sim é começar o dia com o pé direito. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Joga no grupo de WhatsApp, Telegram. Se você não está ainda no nosso grupo de Telegram, entre no nosso grupo de Telegram. Não tenha medo, ninguém coloca lá coisas malucas. As coisas malucas não são colocadas ali. Ali a gente coloca coisa séria, pesquisamos. E pode ter certeza que você não vai ter nenhum tipo de problema estando nesse canal nosso do Telegram. São coisas bem moderadas, são coisas equilibradas, são coisas do bem mesmo. E a gente luta contra todas as mentiras. Então entra no nosso Telegram, que é muito importante estarmos juntos nessa hora. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá, eu vou explicar para você o meu pensamento. Vamos entender uma coisa aqui. Muitas pessoas dizem que não. Aqui a gente vê no comentário que não, não, não acredito que Bolsonaro possa voltar. Eu acho que já era. Muitas pessoas falam isso. Uma pessoa lá no nosso grupo de WhatsApp estava dizendo para mim que é o seguinte. Um dos problemas da direita é que a direita é muito imediatista. E a esquerda é paciente. A esquerda tem paciência e a direita é imediatista. A direita, ela quer tudo feito agora. A direita está estressada. O estresse é quando você coloca tudo no presente. A depressão é quando você vive no passado. E a ansiedade é quando você vive no futuro. Mas a pessoa que está nesse estresse todo, que tudo que eles querem acontece hoje, 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 hoje. A gente faz um vídeo bomba. O cara pensa que hoje tudo vai mudar. Eu estou cansado, eu estou cansado, cansado. Tem nove meses de governo Lula e o cara já está cansado. O Lula ficou preso mais de 500 dias e tinha petista na porta da cadeia. Os petistas não desistiram. Os petistas lutaram. Aí eu pergunto para você uma pergunta simples. Você tem o Bolsonaro que ficou inelegível pelo aquilo que supostamente ele fez. E aí você tinha o Lula. O Lula tinha sido coordenado em primeira, segunda e terceira instância. O Lula estava preso. Ficha totalmente suja, preso. O petista acreditava que Lula sairia da cadeia, teria ficha limpa e seria eleito presidente. Olha o que teria que acontecer para que o Lula acontecesse essas coisas. Aí você olha para o Lula e você vê para o Bolsonaro. Quem, na sua opinião, tem uma probabilidade maior? Se a gente voltasse ao passado e fazia igual o Lula ontem, o Lula falou que está tudo pronto para o dia 25, 2005 o Lula falou. Em vez de falar 2025, ele falou 2005. Quer dizer, o Lula foi lá no passado, quase 20 anos atrás, para dizer que vai fazer alguma coisa. Então, se você pega o Lula preso e você pega o Bolsonaro inelegível e o Lula inelegível, quem você acha que tem a probabilidade maior de voltar à política? Claro que todos nós concordaríamos que seria o Bolsonaro. porque o Lula está preso, condenado por mais de 12 anos, primeira, segunda e terceira instância. O Bolsonaro foi só colocado como inelegível. Então, a oportunidade, as chances, a probabilidade do Bolsonaro voltar é muito maior do que a do Lula. Só que o Lula voltou. E o Bolsonaro não pode voltar? Aí eu leio aqui, por exemplo, o que o Bolsonaro falou aqui. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro falou isso aqui. Vamos lá. Só estou morto quando estiver enterrado, diz Bolsonaro sobre 2026. E fala mais. Vamos lá. Após ser condenado no TSE, Bolsonaro diz que não está morto e que pensa em recorrer ao STF. Então, o Bolsonaro aqui, ele bota. Só estou morto quando estiver enterrado, diz Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele acredita que possa voltar em 2026. Ele acredita. Ele acha que a possibilidade é pequena. Ele acha que... Mas ele acha que existe essa possibilidade. Aí nós vamos aqui ver essa matéria de hoje sobre o que está acontecendo para a gente poder entender. Fábio, o que está acontecendo aí? Que carta nova? Que manga? Essa carta nova na manga é essa aí que a gente está vendo. Vamos lá. Vamos bater esse papo aí. A nova carta na manga de Jair Bolsonaro no TSE em busca de elegibilidade. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, começa a julgar nessa sexta-feira, dia 22, um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PR, na ação que o tornou inelegível por oito anos por abuso de poder político em uso indevido dos meios de comunicação. O tipo de recurso apresentado pelos advogados do Bolsonaro, os embargos de declaração, não tem poderes para alterar mérito da decisão, mas pode fazer com que os ministros reconheçam erros ou contradições no acordão do julgamento. Os advogados do ex-presidente pedem que os ministros se manifestem sobre o cerceamento de defesa e do direito ao contraditório. Outro ponto pleiteado é que anulem provas obtidas em violação ou devido processo legal. O que nós temos que entender aqui, como eu falei para você, é analisar. Vamos fazer uma análise. O Bolsonaro acredita que ele pode voltar. O Bolsonaro acredita. Os advogados estão levando isso aí para a corte. Nenhum advogado vai levar esse caso para a corte se ele não acreditasse que alguma coisa pudesse acontecer. Então, se ele está levando isso aqui, é porque ele acredita. O Bolsonaro acredita. Ele acredita. E a maioria das pessoas aqui também acreditam. Agora, Flávio, então quer dizer que agora, na sexta-feira, dia 22, ele vai ser julgado e vão deixá-lo, vamos trocar tudo isso, o milagre vai acontecer. Não necessariamente. Talvez o presidente Bolsonaro, a carta na manga não é nem essa. A carta na manga talvez não seja essa. A carta na manga pode ser outra. Mas o que pode ser a carta na manga? Vamos continuar aí. Vamos continuar. Entre as pessoas que acompanham o andamento do processo do Bolsonaro no TSE, vigora a interpretação de que somente uma hectactombe levaria os ministros a mudar de posição e a acatar com pedido de defesa. A votação dos embargos será feita no plenário virtual da corte em julgamento com duração de seis dias. Depois de analisados os embargos, a defesa do ex-presidente ainda pode recorrer no mérito da decisão de ineligibilidade. Porém, os ministros que vão julgar o eventual recurso são os mesmos que, há menos de três meses, tiraram Bolsonaro das próximas duas eleições. Em junho, Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político, o uso indevido dos meios de comunicação, em razão à reunião que teceu críticas, blá 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 blá. Então, aqui fala sobre que o Bolsonaro foi condenado. Deixa eu encontrar esse negócio aqui, que foi interessante que eu vi aqui. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vamos pegar isso aqui, espera aí. O livre mercado, obviamente, o respeito à propriedade privada, o amplo direito à defesa, é isso tudo que a gente entende que bota o Brasil para sempre, para frente. 26? 26 é uma outra história pela frente. Eu costumo dizer, eu só vou estar morto quando estiver enterrado. É, o presidente, ele acredita. O presidente acredita. Então, o que vamos fazer nós? Ele falou bem claro, né? Tem aqui, também vou ler a matéria agora para vocês, que ele diz que só está morto quando estiver enterrado. Quer dizer, ele acredita ainda que existe chance, a gente vai lutar. Ah, Fábio, é 1% de chance. Ué, tem chance. Ah, Fábio, é 0,5% de chance. Tem chance. Tem chance. Então, é acreditar. A gente não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Então, temos que acreditar. Temos que confiar que isso aí vai ser o trabalho. Isso aí vai acontecer. Olha só o que diz essa matéria aqui. A gente vai falar agora dessa matéria. Olha só. Olha aqui. Mas talvez a carta da manga seja exatamente esse ponto, né? Aqui, eles estão dizendo que o outro ponto pleitado é que anulem as provas objetivas e violação é o devido processo legal. Quer dizer, podem obter isso aqui. Mas aqui embaixo diz, se forem recorrer, eles vão recorrer com os mesmos ministros que o deixaram inelegível. E se, nesse caso, não for verdade? E se, nesse caso, será feito o que a gente vem falando aqui? Por exemplo, olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Veja seis vezes em que Nunes Marques e André Mendonças beneficiaram Bolsonaro no STF. Então, até mesmo a grande mídia concorda que Nunes e André Mendonças beneficiaram Bolsonaro. Na verdade, pessoal, não é que Nunes e o Marques, o Nunes e o Mendonça beneficiaram o Bolsonaro. É que o Nunes e o Mendonça, eles foram com a lei. Eles cumpriram a lei. E o Bolsonaro, como sempre esteve dentro da lei, se um juiz cumpre a lei, automaticamente está beneficiando o presidente Bolsonaro. Isso é óbvio. Então, esse que é o ponto. Não é que eles estão beneficiando o Bolsonaro. Eles estão simplesmente seguindo a lei de fato. Seguir a lei de fato, automaticamente beneficia o presidente Bolsonaro. Então, é isso. Aí, o que acontece aqui é isso aqui. Vamos lá. Sob comando de Nunes Marques e André Mendonça, TSE de 2026 já provoca debate. Então, aqui, o presidente Bolsonaro, ele vem falando que ele tinha uma bala de prata. O presidente Bolsonaro diz que ainda não está morto, está morto se for enterrado. Aí, muitas pessoas dizem que ele não pode recorrer essa decisão. Vai recorrer essa decisão, vai pegar os mesmos juízes. Mas a grande verdade é que já está chegando a hora que o André Mendonça e o Nunes Marques, eles estarão como presidente e vice no TSE. Será se Bolsonaro poderá recorrer no TSE quando Nunes Marques e André Mendonça forem presidente e vice? Será se isso mudaria alguma coisa? Será que aí, nesse caso, o Bolsonaro poderia voltar ao poder? Voltar? Porque o negócio é o seguinte, eu e você, nós sabemos que muita coisa pode acontecer. E como eu tenho analisado, como eu falei para você, eu sou uma pessoa incrédula, eu tenho que tocar para acreditar, a não ser em Deus. Mas, nesse caso, quando eu olho o caso do Lula, e o Lula é presidente, eu olho o caso do Bolsonaro, o caso do Bolsonaro seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, como que eu não vou acreditar se eu já vi o que aconteceu? Eu já vi o que aconteceu. Eu já vi. Então, pode acontecer. Então, a gente não sabe ainda as coisas que os advogados vão apresentar. Nós não sabemos muita e muita coisa que a gente não tem ideia. Mas, nós sabemos o seguinte, que André Mendonça e Nunes Marques serão presidente e vice do TSE. E será se o Bolsonaro poderá recorrer com eles? Será se isso vai mudar alguma coisa? Será se eles, sendo o presidente e vice ali, mudariam alguma coisa? Você teria um resultado diferente? Lembrando que Bolsonaro foi colocado como inelegível por 5 a 2. Então, dois votaram em favor do Bolsonaro. Então, mostrando agora essas provas, querendo questionar as provas, que tiraram algumas provas. Uma vez, algumas provas sendo tiradas, porque são provas ilegais. Aí, você consegue voltar ao argumento. E agora, com o presidente e o vice, que são pessoas que realmente buscam a justiça, talvez seja a chance. E lembrando a você que, quando o Bolsonaro foi julgado, naquele pleito, o Lula tinha acabado de ter uma reunião ali com alguns togados. E, do nada, trocou-se dois juízes que eram mais favoráveis à lei para dois juízes que estavam mais conectados ao sistema. Você lembra disso? Então, todas essas coisas têm que ser colocadas em contexto. Será se o TSE, com a presidência, com alguém que realmente crer na lei, será se vai mudar os outros componentes do TSE? Esses outros componentes também poderão seguir a lei de verdade? E poderá voltar a acontecer? Porque aquela coisa, eu e você, nós sabemos que, mesmo se essa injustiça acontecer, e Bolsonaro não poderá vir em 2026 como um candidato, quem o Bolsonaro apontar será o candidato. Será o candidato. Eu acho que, nesse momento, que estava há muito tempo ainda, mas o Zema e o Tarcísio são as duas melhores opções, nesse momento, nesse momento. A melhor opção de todas seria o Bolsonaro. Então, a gente tem que entender o seguinte, o Bolsonaro é a melhor das opções. Se Bolsonaro não puder, nós iremos para aquele que Bolsonaro indicar, que acredito eu que será o Tarcísio ou o Zema, ou será os dois, como vice e presidente. Eu acho que isso aí vai ser muito importante e que todo mundo fique sabendo disso. Nós iremos votar pelo Bolsonaro, diretamente ou indiretamente, mas vai ser o Bolsonaro. Eles não têm como. Eles podem tentar de tudo. Mas é o que a gente fala, né? Quando tudo parece perdido, mas não está. Então, a Fábio está tudo perdido. Será se está? Será se está mesmo? Aquela história que eu contei para você, que o conservador é muito imediatista. Vamos botar um pé no chão? Imagina se pensassem assim os petistas. Não, eles acreditaram. Vamos acreditar. Vamos lutar. Vamos ver o que acontece. É aquela coisa. Pessoal, eu vejo dessa forma. Vamos bater um papo contigo aqui. Vamos botar... Vou tentar botar o meu ponto de vista aqui para você. Eu vejo dessa forma. Eu tenho uma filosofia de vida bem simples. Se eu tenho um problema, como todos nós temos problemas, alguns com mais problemas do que os outros, eu pego o meu problema e eu analiso o meu problema. Meu problema é A. O que eu posso fazer sobre esse problema? Ah, esse problema você pode resolvê-lo. Bom, se eu analiso o problema e eu vejo que o problema está ao meu alcance, eu possa resolvê-lo, eu vou e resolvo. Eu vou e resolvo o problema. E quando eu faço uma análise e esse problema não está ao meu alcance, ou seja, não há nada que eu possa fazer, então eu coloco esse problema na mão de Deus. É assim que eu faço. É assim que eu vivo minha vida. Então, quando eu olho a questão do presidente Bolsonaro, o Bolsonaro está, nesse momento, inelegível. Inelegível. O que a gente tem a perder? Nada. Já está inelegível. Então, a única coisa que a gente pode fazer é ganhar. A pior coisa possível é inelegibilidade. Mas, mesmo assim, nós vamos lutar para eleger aquele que Bolsonaro apontar. E se ele se tornar elegível, aí a gente vota para ele. Meu ponto é que a gente acreditar agora que Bolsonaro possa votar no 2026, sabendo que é muito difícil, sabendo que é uma batalha, sabendo que é uma guerra, sabendo que as dificuldades estão em todos os lados, mas também sabemos que muita coisa pode acontecer. A gente sabe que muita coisa pode acontecer. Então, não estou dizendo para você que vai ser fácil. Não estou dizendo para você que é garantido. Estou falando para você que a probabilidade está tudo contra. Quando tudo parece perdido, mas não está. É isso que eu estou falando para você. Tudo parece perdido, mas não está. Então, a gente tem que acreditar que algo possa acontecer. E, se acontecer alguma coisa, vai ser algo muito bom. Por quê? Nós já estamos no zero a zero. É igual eu falo para as pessoas. É igual o cara... Poxa, Fábio, eu estou procurando um trabalho, tenho uma entrevista hoje, estou muito nervoso, estou muito preocupado. Eu sempre falo para ele, cara, olha só, você está desempregado? Estou. Está precisando de trabalho? Estou. Se você for conversar com o cara, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ah, cara, a pior coisa que pode acontecer é eu chegar lá, entendeu? Ficar todo nervoso e tal, e não conseguir o trabalho. Então, está. Então, a pior coisa que pode acontecer contigo é continuar a vida como está. É. Então, meu amigo, você não tem nada a perder. Vai lá e seja entrevistado. Você não tem nada a perder. Porque o pior das circunstâncias fica como está. Ou seja, você não perdeu nada. Já está perdido. Já está perdido. Então, você só tem a ganhar. Então, eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. Olhar que a situação como está, nesse aspecto, está perdido. Então, a gente só tem a ganhar. Se ficar como está, já está. O pior que pode acontecer é ficar como está. Então, a gente tem que pegar essa visão, tentar buscar essa visão, trabalhar para 2024, acreditar que o Bolsonaro tem a carta na mão. A carta na manga pode ser o André Mendonça, a carta na manga pode ser outra. Mas, com certeza, quando o Bolsonaro diz que não está morto, quando o Bolsonaro diz que ainda não acabou para 2026, nós temos que concordar junto com ele, que ele sabe mais do que a gente, ele entende mais do que a gente. Tem advogados ali, fortes, experientes, falando para ele o que ele pode e não pode fazer. Os advogados não estão perdendo tempo indo para tentar reverter essa situação. Então, se eles estão lutando, vamos lutar também. fazendo a nossa parte. Vamos compartilhar os vídeos, vamos dar os nossos joinhas, vamos nos inscrever no canal, vamos orar, vamos fazer de tudo para que o Bolsonaro venha vencer essa batalha. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Daqui a pouco, nós teremos um outro vídeo falando sobre o assunto interessante. Tá? Terminando aqui, já prepara para entrar no outro vídeo que vai começar mais ou menos daqui a umas 4 horas. Lá para as 10 da manhã, nós teremos outro vídeo. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Paz, a gente não volta aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem feio, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca será um comunismo, e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o vosso nome, creia em nós o vosso reino, seja feita a nossa bondade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia é um barulho, ele vai a nossa família, assim como nós que o bom também será o que ele. é um barulho, então vamos lá. Obrigado.